Música Nós nos encontramos nesse espaço que já nos deixa assim é... crente que nós vamos ter um dia maravilhoso aqui no Zô. Sim, este espaço de facto é um dos melhores do país, é um reptilário. É um reptilário precedido do Marca de Noé, onde nós temos vários tipos de animais. Vamos passeando e nos dizendo um pouco dos destaques deste Zô. Todos estes habitats foram construídos pela equipa do Zô, portanto, tendo em conta o seu habitat natural e tudo o que é necessário para o seu bem-estar. Uma das maiores preocupações neste espaço, sendo um reptilário, é, portanto, a análise diária das temperaturas dos habitats, porque sendo animais de sangue frio é muito importante a sua temperatura, não é? E, portanto, há essa preocupação diária de verificar se a temperatura está adequada. Temos as lâmpadas, exatamente, de radiações para substituir a energia solar, que, infelizmente, os nossos animais não podem estar expostos à luz solar, mas temos todas as condições necessárias para que eles estejam perfeitamente adequados no seu espaço. A nossa tartaruga nariz de porco é uma das tartarugas que mais fotografada é aqui no Zoo. Tem exatamente o seu focinho semelhante a um porco. É uma tartaruga da Austrália e apresenta já algum perigo de extinção. É muito dócil e os meninos ficam encantados quando se aproximam dela. Muito linda! E diferente da tartaruga tradicional. Exatamente, exatamente. Neste espaço nós temos concentrados, propriamente, os nossos répteis, os lagartos e as cobras e temos alguns anfíbios, mas, mais concretamente, lagartos e as cobras. Temos aqui o nosso monitor do Pacífico, que, apesar de ser grande, é super dócil e os meninos adoram. Aliás, há uma série na televisão que eles associam logo ao Mr. Kipling, então, quando chegam aqui, dizem logo que é o Mr. Kipling. Portanto, é um lagarto, é um dos maiores que nós temos aqui neste espaço. Nós temos um animal aqui que eu não consigo descrever. É o nosso lagarto, o ex-cinco das árvores, que a sua reprodução é ovípara, portanto, se envolvem dentro de um ovo. Temos aqui a nossa anaconda, porque temos cá recentemente. As anacondas gostam mais de estar sobre a água, são mais subaquáticas, é lindíssima. Você podia falar desse espaço, que é muito importante para o vosso sucesso do zoológico? Exatamente. Nós utilizamos este espaço para a nossa incubação de répteis, não é? Uma vez que nós aproveitamos, portanto, os ovos, a postura das nossas cobras e outros répteis para colocarmos aqui. Portanto, esta arca foi transformada numa incubadora. Temos aqui só para répteis. E depois temos as nossas incubadoras, que são utilizadas para as aves. As nascedoras, dois dias antes do seu nascimento, nós colocamos nas nascedoras os ovos. E o objetivo é explicar, quando temos atividade pedagógica, explicar a diferença entre a incubação natural, com os nossos periquitos, e a incubação artificial, que é realizada pelas nossas incubadoras. Temos aqui as nossas codernizes, que nasceram neste espaço, as codernizes asiáticas. E este ambiente é todo ele quentinho, porque exatamente é onde nascem as nossas aves e os nossos répteis. Nós temos também um ovoscópio. Posso-vos aqui mostrar. Este ovoscópio, no escuro, obviamente, nós incidimos sobre o ovo e conseguimos ver o que se passa lá dentro, o desenvolvimento embrionário da ave. Eu fiquei sabendo que vocês também, a exemplo do turismo em Portugal, a cada ano, vem aumentando a frequência dos vossos ovos. Sim, graças a Deus nós temos conseguido melhorar. Às vezes não são coisas muito grandes, porque isso implica um investimento que uma autarquia local, de facto, não tem. Por isso é que eu fiz a referência a isso no início do programa. Agora, nós tentamos, todos os anos, e o ano passado fechámos pela primeira vez em 30 anos, o zoo de forma a podermos melhorar aquilo que temos. Portanto, cada vez que se faz uma intervenção, não tem que ser uma coisa nova. Nós gostávamos muito de uniformizar alguns habitats, porque temos habitats em metal, rede, temos habitats em madeira, e gostaríamos de tornar o zoo um bocadinho mais uniforme. Mas isto vai ter que ser devagarinho. Começamos por dar melhores condições a nível de aquecimento, eventualmente, mudar vidros, coisas que estariam um bocadinho mais velhas e que é necessário ir remodelando. E assim que nos for possível e nós tivermos alguma disponibilidade económica, vamos, de facto, fazer outros investimentos, como a criação de um hábitat novo para os lindos, por exemplo. Temos aqui os veados ladradores, são veados da Ásia, chamam-se ladradores porque eles, quando sentem em perigo, imitem um som semelhante a um cão. São veados que não crescem mais do que isso, e todos os anos temos aqui a reprodução dos nossos veados. Aqui, mais uma grande atração. Sim, é o nosso Leão Marinho, sul-africano, é o Nico, ele veio para o Zudamaia com 3 anos, a Sónia é a treinadora dele desde essa altura, e ele já vai a caminho dos 17 anos. Portanto, é uma das grandes atrações. Nós realizamos uma apresentação pedagógica sobre o nosso Leão Marinho, e também fazemos uma comparação, porque muitas pessoas confundem um bocadinho as focas com os Leões Marinhos, então há uma abordagem a esse nível para que não haja dúvidas. Mas ele é um querido, muito simpático. Saudando o nosso programa. Exatamente. E os brasileiros e portugueses que estão assistindo. Exatamente. É uma simpatia o nosso Leão Marinho. A rapidez. O Nico faz concorrência, acha. É isso é que nós estamos vendo. Uma concorrência sadia. Sim, muito sadia. Olha lá, que show aqui no Zoológico da Maia. Um show para você. Saudando a equipe do programa Sim, é Portugal. Claro, aqui tem horários para essas apresentações. Vocês abrirem essa sessão para o nosso programa. Tendo em conta, portanto, o respeito pelo Leão Marinho, fazemos algumas apresentações, não muitas, porque também não queremos submetê-lo a inúmeras apresentações. Ele encontra-se livre neste espaço durante o dia, portanto, toda a gente o pode ver a nadar no seu habitat de cativeiro. Está-nos ali a fazer uma careta, que ele também é malandreco. Muito show, parabéns. Oh, Sónia, e o seu rugido? O seu rugido é importante para percebermos que é o Leão Marinho. Muito obrigado, hein? Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada, Sónia. Está ótimo. Muito obrigado. Não é à toa que ele é Leão Marinho, portanto, tem aquele seu rugido, semelhante a um Leão, forte, e é marinho porque habita os nossos mares africanos. Nós também fizemos, colocámos ali um andai, tipo um andaimezinho, para quê? Para que as crianças possam tirar fotografias com o Leão Marinho, com o vidro no meio, porque não era bom, não era recomendável o contacto do humano com o Leão Marinho. Então, qual foi a solução que nós arranjámos? Colocámos ali aquele andai e as crianças podem tirar a fotografia que estão a fazer agora. Parece que o Nico está a dar o beijinho à criança. Está, de facto, mas através de um vidro. Muitíssimo obrigado e nos diga como as pessoas poderão obter informações para visitarem o seu zoológico durante todo o ano. Muito obrigado eu por terem cá vindo e por levarem o nosso Zodamaia para o Brasil e, quem sabe, para mais longe ainda. Podem acompanhar o Zodamaia através do Facebook e podem também acompanhar o Zodamaia através do site zodamaia.pt Acho que fechamos aqui no Sítio de Ouro, aqui junto da Nossa Senhora de Bônus Paz, que é a padroeira do Conselho da Maia. É uma santa muito querida para nós. Costuma-se dizer que os pedidos que lhe são feitos são logo despachados. É mais uma versão da Nossa Senhora, da Nossa querida Nossa Senhora. Muito obrigado por terem cá vindo. Voltem sempre e nós estamos aqui disponíveis para sempre que quiserem. Assim é Portugal, mas na Maia tem muito mais.